Olá a todos, o meu nome é Glória e nós hoje vamos explorar o estilo Aesthetic. Hoje em dia eu sinto que o que está na moda é o tal estilo Aesthetic. Nós temos imensas youtubers em Portugal que praticam esse estilo, não só no seu canal de Youtube, como na forma de vestir, nas suas redes sociais como Instagram. Eu gosto imenso do estilo, agora que me identifique, se calhar não. Mas temos imensas youtubers em Portugal que estão a praticar esse estilo, pelo menos eu acho que sim. Espero não estar a ofender ninguém ou a pôr estas pessoas nesta categoria, mas eu sinto que sim. Por exemplo, quando eu vejo os vídeos da Sarah Vicario, da Maria Rodrigues, da Dicas Perfeitas, da Sofia Oliveira, eu sinto muito que é aquele estilo Aesthetic que está muito na verra neste momento, que eu desconheço imenso sobre. E confesso que isto faz-me lembrar muito dos meus tempos antigos. De mim e das minhas colegas, ou seja, nós quando éramos mais novas, quando estávamos no Youtube, o que estava muito na verra era as cores saturadas, eram os DIYs, eram os jogos vestibaleiros e nós produzíamos imensos vídeos desse género em conjunto, em colaboração. E sinto que agora esse minchinho que esteve na moda forte e feio agora é o Aesthetic e isso está a acontecer imenso. E agora vocês olham para mim e vocês sabem perfeitamente, se vocês não são um subscritor novo, o estilo Aesthetic não tem nada a ver com o meu estilo. Sou muito mais classy e sinto que este foi o ano, e se vocês me acompanharam todo o meu percurso, sabem que este foi o ano em que eu me encontrei enquanto pessoa, tanto amor próprio em saber gostar de mim e também a nível de estilo. Agora, isso não quer dizer que eu daqui a um ano acho que este não é o meu estilo. Não quer dizer que daqui a um mês ou daqui a amanhã acorde e agora do nada quero ser uma Aesthetic bitch ou quero ser uma bad Instagram bitch. Não quer dizer nada. E isto é que é divertido no mundo da maquilhagem, do estilo etc, que nós podemos explorar e brincar com isso e tentar-me descobrir de alguma forma. Há muitas pessoas que não têm só um estilo. Eu tenho vários, por exemplo. Agora não. Agora o meu estilo está muito mais focado para o estilo mais classy. Mas eu já fui aquela rapariga que um dia estava com uns gruta saltos muito classy e no outro dia estava de botas militares e estava tudo ok. E isso é ok. E agora vamos fazer aqui um apontamento. Reparar na edição do vídeo até este preciso minuto e milésimo segundo. Não tem absolutamente nada a ver com o meu estilo habitual. É Aesthetic. Eu pelo menos tentei fazer uma edição Aesthetic até este ponto. Não tem nada a ver com o meu estilo. E agora vocês devem estar a pensar. Ok, Glória, está bem. Já percebemos. Tu sabes que o estilo Aesthetic te está muito na bad. Existem pessoas que o praticam que há em Portugal e também muito fora. Mas o que é que tu queres dizer com isto tudo? O que é que tu queres fazer com este vídeo? Estamos a chegar lá e eu vou agora mesmo explicar. Neste vídeo aqui a Glória vai se tornar uma Aesthetic bitch. E temos aqui o resultado final do pinteiro. Eu apercebi-me conforme estava a fazer que se chama-se bubbly hairstyle. Por causa de ser umas bolinhas. Pessoalmente eu acho super cute. Mega cute. Agora, se usava no dia a dia, se calhar não. Com esta camisola, se calhar não. Mas é o que é. Portanto, mas eu acho que está aqui a faltar uma coisa. Para fazer isto ser Aesthetic. Para ser um vídeo de Aesthetic. Portanto, espera só um segundo. Eu já vejo. O que faltava era o lençol e agora sim... Am I Aesthetic? Eu estou-me a divertir imenso com este vídeo. Espero que ninguém se ofenda. Isto é mesmo só uma brincadeira de como é que seria se eu fosse uma Aesthetic girl. Portanto, eu espero que ninguém se ofenda. O estilo Aesthetic não tem nada a ver com o meu estilo. Mas eu adoro o estilo. Atenção, eu adoro. Portanto, é sweats largos. Depois com animal print bags. Ou se não, bucket hat com os óculos. E depois umas malas pequeninas. Ou crop tops e calças de cintura subida. Isso eu já consigo mais ou menos. Mas se isto é uma transformação, é uma transformação. Portanto... Ah, eu também tenho visto imenso estes coletes com xadrezes. Crop top e calças de cintura subida. Meio largas. Mas apertadas aqui. Ou se não, camisas. Ok, eu estou aqui a perceber a vibe. Vou tentar. Portanto, vamos tentar fazer com que isto aconteça. Agora vamos passar para o segmento do look. Eu tenho visto imenso coletes. Mas normalmente há xadrezes, só que eu não tenho. E t-shirts brancas. E depois o que é que elas fazem? Elas metem assim por dentro do soutien. Para ficarem mais curtos. Depois também tenho visto que tenho utilizado muito lenços. Eu tenho este lençinho aqui. Que encontrei aqui por casa. E vou aqui dobrar. Acho que é assim. E agora... Fazemos assim. Acho eu. E até... Eu acho que é isto. Mas acho que tenho que dobrar isto um bocadinho mais pequeninho. E agora fazemos assim. Yes! É isto! This is such a freaking vibe. Meu Deus. É assim. Eu acho que as outras pessoas fazem muito melhor do que eu. And they can pull it off way better than I can. Mas malta. Vejam só. A única questão aqui é que eu sinto-me muito novinha. Sabem? Sinto-me que isto já passou. Eu sinto-me uma mulher de 30 anos. De 35 anos. A tentar-se vestir como as miúdas de 16. Estão a perceber? É tipo... Essa a comparação que eu sinto. Não é que... Eu com a minha idade não posso vestir-me como eu quiser. É aquilo que eu estou a dizer desde o início do vídeo. Nós temos é que explorar... Explorar tendências e divertirmos, etc. Este, por acaso, é uma tendência que eu não me imagino utilizar. Se calhar há algumas peças aí separado. Mas eu há muito tempo que não estou habituada a utilizar crop tops e com calças. Pá, se calhar é porque estamos agora no inverno e não consigo imaginar isso acontecer. Adoro o penteado. Sou sincera. Não é um penteado que eu vou utilizar. Mas... It's such a freaking vibe. Eu sinto-me super cool. Super edgy. Faltava-me assim uma linha pequenina aqui de lado. E os óculos. Pá, mas... It's such a freaking vibe. Eu consigo perceber porque é que isto está de tão na moda e isto está de tão na berra. É mesmo... Pá, faz-te sentir super cool. E eu agora senti... Quando eu disse que faz-te sentir super cool, senti-me mesmo uma mãezinha a dizer Ah, isso é cool. Eu não estou mesmo na vibe. Meu Deus. Mas... Adorei. E este foi o vídeo de hoje. Eu diverti-me imenso. Eu espero que ninguém tenha se ofendido com este vídeo. Este foi uma brincadeira em que eu comecei a explorar o estilo aesthetic porque está muito, muito, muito na berra. Eu adoro, adoro, adoro ver toda a gente se vestir desta forma. E admiro as pessoas. Eu adorava também ter coragem de me vestir assim. Só que não é o meu estilo. Cada um tem o seu próprio estilo e isto, por acaso, não é um aesthetic. It's not my aesthetic. My aesthetic is classy and not this type of aesthetic. Portanto, eu espero muito que vocês tenham se divertido comigo nesta jornada. Um props para todas as miúdas e mulheres empreendedoras que eu mencionei neste vídeo. Elas vão estar... Todos os canais delas vão estar nos links em baixo. Eu adoro o trabalho delas. Portanto, keep up the great work girls. Adoro o trabalho delas e daí também as referenciar neste vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever, buscar um gosto. E se vocês querem que eu experimente outra aesthetic ou outro estilo qualquer, digam. Malta, uma pessoa até já fala de outra forma, estás a ver? A maneira como nós nos vestimos influencia tanto a nossa confiança. É ridículo. E pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Façam essas coisinhas todas. Subscrevam. Instagram. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!